Acompanhe-nos, por favor, aqui no Café Profético, se inscrevendo no canal, dando os likes, ativando o sininho, comentando para implementar esse nosso Café Profético, torná-lo mais glamouroso e mais forte. E também aproveitem para compartilhar os nossos vídeos. Há muitos vídeos preciosíssimos aqui, com as conversas que fazemos nos programas Chimarrão Profético e Fé e Luta. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Todos nós, de uma forma ou de outra, recebemos notícias sobre a tensão nos Estados Unidos. Sobre o confronto entre o ratão branco, Donald Trump, e Joe Biden. Um por um partido reacionário, dos magnatas, da supra-sumo, da nata mais desprezível do planeta Terra. Os grandes proprietários de cidades inteiras, dos Estados Unidos, do sistema financeiro, das indústrias farmacológicas, indústrias de armamento, de fraldas, de petróleo, enfim. Esse é o partido que sustenta o ratão branco. O outro democrata, tem muita gente também, do mercado. Mas é um partido que... Social-democrata, é um partido também que faz guerras pelo mundo, e eu já explico por que que os dois, em relação ao mundo, se comportam mais ou menos da mesma forma na geopolítica. E essas eleições deste ano, elas são bastante... Para pentear aparências, como o Instituto de Beleza de Madame. Só para dar um arranjo, assim, na Madame capitalista, para dar uma atenuada nas aparências. Estas eleições, segundo o noticiário da mídia comercial, a mídia colonial, ou a mídia também colonizada, ou se os Estados Unidos estão divididos. Eu já comentei sobre isso aqui. E é verdade, não a verdade que eles dizem, mas os Estados Unidos têm uma profunda divisão, mas que não chegam a aparecer mesmo nesse embate eleitoral. Porque a divisão é muito mais profunda, e o conflito verdadeiro demonstra cada vez mais sinais de ocupar o centro político do país. E aí é que eu queria tomar café com algumas pessoas que estão de um dos lados do conflito. O conflito tem dois lados. Este que eu identifiquei primeiro, os grandes magnatas, os grandes trustes, os grandes monopólios, os grandes manipuladores mesmo do governo central e dos governos todos, americanos, dos Estados, especialmente aqueles que são mais detentores de matérias-primas. Mas, o grande sinal de que os dois não mudam muito é que a bolsa de valores deles, dos Estados Unidos, subiu com a briga. isso mostra que os aplicadores capitalistas não retiraram o seu dinheiro lá, porque eles não se sentem ameaçados. O sistema financeiro não está ameaçado, está preservado e, com isso, mantidos os grandes interesses. Mas há dois lados em conflito. Um dos lados é representado por algumas manifestações que nós vimos. O assassinato de Floyd por branquelos da polícia e já explico a palavra branquela, por favor, não fique com preconceito comigo. A palavra branquela tem um conteúdo, assim, irônico, político. Os branquelos da polícia não eram outra coisa senão bandidos, preconceituosos, racistas, que estão na instituição policial para exercer o papel em nome da sociedade do lado dominante, do lado dos que odeiam os negros e negras. Os joelhos daquele policial que pisaram até matar Floyd, aqueles joelhos são joelhos da elite dominante. Não tenhamos dúvidas disso. Daí se somaram milhares e milhares de manifestações em todo o país, principalmente nos pontos mais quentes do conflito. que eu acho, então, Nova York, enfim, as maiores cidades onde o racismo se faz mais intenso. Mas eu concluo com uma manifestação muito bonita de pessoas que estão do lado dos que mais são oprimidos por aqueles que fazem a política da dominação dos brancos, não porque sejam brancos, mas porque são brancos colonizadores, escravocratas, brancos demente ideologicamente classista dominadora, mentes apodrecidas, corroídas pela podridão do racismo. Então, esses que são prejudicados têm lado, o outro lado, eu lado dos atacados, o nosso lado. Então, vi algumas manifestações de pessoas que começam a se aglomerar à frente da Casa Branca. Essas pessoas que se aproximam, isso é mais ou menos novo, isso é indício do que é mais no fundo das ondas que não são, que não é percebido. São negras e negros pobres que estão na frente da Casa Branca aguardando que Joe Biden seja eleito. E são negros e negras jovens, sobretudo negros e negras trabalhadores, operários, aqueles que perderam as suas casas, aqueles que foram empurrados para os guetos, aqueles que têm problemas no transporte, aqueles que muitas vezes passam fome, que passam por desagregação familiar. Estes negros e negras e negras cada vez se dão mais conta de que é o sistema capitalista com este grupo de cima que é socialmente minoritário, mas é economicamente poderoso, mas o poder econômico vem dos que são perseguidos, atacados na forma do racismo. E eles estão na frente da Casa Branca para comemorar a vitória de Biden. Eles sabem que Biden não é nenhuma revolução, eles sabem que o Partido Democrata não é nenhuma revolução, mas eles sabem que pode haver uma folga para respirar, eles sabem que pode se construir um espaço para a luta. Agora, eles já avisaram, caso vença Trump, ele o vencerá por intimidação, por corrupção, por manipulação de todos os meios, inclusive dos correios, para impedir que os votos sejam apurados. Então, eles se rebelarão, eles prometem isso. se rebelarão. E o bom de tudo isso é que esta rebelião na cabeça do imperialismo, a cabeça da cobra do sistema financeiro, do sistema capitalista, pode se esprair para todo o planeta, atingindo em primeira mão, depois dos Estados Unidos, toda a América Latina. e aí o bicho vai pegar e pegar bonito, ainda assistirei grandes lutas, agora, por parte dos de baixo, lutando para destruir o sistema que divide o mundo em os de baixo e em os de cima. Os de cima para destruir, explorando ao máximo os de baixo. Os de baixo sufocados ao ponto de os joelhos de um militar, os joelhos de um policial representarem tudo o que se passa numa sociedade opressora e sufocante com muitas injustiças nas relações entre as pessoas. Então, esse café eu queria tomar com aqueles que estão lá à frente da Casa Branca, aqueles que mantêm um fôlego de esperança na luta, não a esperar nada nem de cima, nem de outro lugar, nem de um messias, nem de ninguém, mas com esperança na unidade popular, na organização popular, na elaboração de táticas que levem o povo a aquecer muito bem o café e a distribuir o café da luta de forma a que todos se sirvam e se alimentem e se fortaleçam. É com eles que eu queria tomar café hoje e durante vários e vários dias. Abraços críticos e fraternos. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas Nas ruas Campos Construções Caminhando e cantando A CIDADE